Luz nela Jesus, Luz nele Jesus, Luz em mim Jesus, é pouco quero mais, muito mais Seja bem vindo a esse nosso mais um encontro com nosso senhor Eu sou a professora Cláudia Fernandes, presidente da nossa querida federação espírita menina Isildinha E venho aqui nesse momento lhe trazer a boa palavra, o bom momento da oração Já coloca o seu copinho de água aí desde o começo do programa Para que ele receba muita energia de amor, de luz Para que quando no final terminar, você possa aproveitar esse bálsamo sagrado do nosso senhor Para a finalidade específica, né? Por exemplo, se ele está afim de uma nova oportunidade de trabalho Então ao você tomar essa água, você pensa na nossa senhora E visualiza aquele trabalho que você quer De repente é empresa, de repente é apenas uma atividade Quando se diz assim, ai, qualquer um, qualquer um não serve Tem que ser aquele, pelo menos dar um direcionamento para essa energia Para esse querer, para que isso possa tornar-se cada vez mais real Aonde? Dentro de você, né? E obrigado a todos que já estão nos ouvindo, estão nos vendo Que isso é muito bom com o nosso querido Cristo Jesus Nossa Nossa Senhora, nossa menina Isildinha E todos os amigos de luz da nossa federação, tá bom? Cada vez mais eu chamo vocês aqui para o nosso Face, tá bom? Porque nós estaremos ainda, em outubro, nós estaremos encerrando as nossas atividades na rádio Então nós estaremos aqui, ó, juntinhos, ó, olho no olho Coração com coração Para trazer a vocês esse momento de carinho, de amor e de fé, tá bom? Telefone da federação 20-917-585 E o nosso WhatsApp 99-204-6004, tá bom? Seja qual for o motivo que você deseje Ou melhorar, acrescentar, entender Ou apenas receber uma bênção Os vencimentos, eles servem para justamente isso Trazer ao seu espírito aquela organização da energia produtiva adaptativa Que é a sua mediunidade O seu elo com o nosso Senhor O seu vínculo, né? Eu costumo dizer assim, é aquela cordinha Nosso Senhor disse Vá, vá à terra que eu lá estarei contigo Mas Senhor Estando lá Aonde eu me perdi várias e várias vezes, né? Não foi só uma vida Como faço para ter certeza que eu vou conseguir? É o elo Então ele deu Essa cordinha A mediunidade A organização da língua Dos gestos São os 5, 6 sentidos Quantos sentidos você assim Determinar que tem entre você e o nosso Senhor? Algumas pessoas um pouco mais específicas Diante de coisas que já aconteceram em outras vidas Tem uma visão Tem uma audição, né? São pessoas que tem Uma percepção um pouco mais desenvolvida nisso Mas hipótese nenhuma São melhores ou piores Tem que entender assim, tá? A pessoa que assim tem este dom Este gesto, essa percepção É uma pessoa que é muito mais cética Do que uma outra Que pode acreditar no nosso Senhor Só de imaginar Só de sentir Assim como Paulo de Tarso, né? Então nós imaginamos assim Os 12 apóstolos tiveram que crer Ver para crer São aqueles que veem, aqueles que escutam E tem Paulo de Tarso Que Sentiu o nosso Senhor Sentiu na pele A questão da transgressão pessoal dele Com ele mesmo, né? Aquela questão da falta da visão dele Dele vendo o mundo Ele perdeu a visão Porque ele estava sem enxergar o mundo Como o nosso Senhor Assim eu queria que ele visse Sem o preconceito Superando os medos Os ressentimentos E os melindres E aí? Quem que tu eres? Pedro? Cabeça dura? Junto com o nosso Senhor Falando dele Mas E aí? Quando é testado? Vem o não? Ora você, Santo Homé Tem que ver as feridas Para dizer Nossa, Jesus existe mesmo Né? Eu só posso ficar feliz Quando aquele milagre acontecer Ou você está um pouco mais Paulo de Tarso Eu sinto Se eu sinto Ele existe Qual é o seu momento? Seu momento de evolutivo É isso É isso que eu venho lhe trazer Ao seu coração Né? Uma pitadinha Uma inquietação Para a luz Para a vivicitude Para aprender a amar E ser amado Como diz a oração Da nossa querida menina Isildi Amanhã na nossa federação Nós temos todos os atendimentos Temos a Chiquinha Se você é a primeira vez Se você retorna Se você quer conversar com ela Né? Tem o professor Valmir Também Que tem a grafologia E tem como conversar também Com o professor Valmir Tem a participação E a sustentação Dos tratamentos Nos sete linhas Tem os tratamentos No São Bento Que quando é destinado Está lá na sua carteirinha São Bento É para organizar Os sentimentos E as energias Em relação a vícios Vícios de comportamento Vício de pensamento Os vícios Aqueles que fazemos E que nem percebemos Mas eles nos trazem Um retorno muito desagradável Temos também A cura cigana Que antes chamávamos De terapia da dor Né? Que hoje tem Outros espíritos Que tomam conta Daquele ambiente Cada vez mais Reformulado Cada vez mais Entrando dentro Do seu corpo Da sua mente Do seu espírito Para aliviar As suas carnes Daquela tensão Daquele melinde Daquela mágoa Daquela raiva Que lhe traz Tantos infortúnios É ou não é? Porque nada pior Do que dor Então tem que se perdoar Para poder chegar lá E aquela célula Poder realmente Ser limpa Perdoar a si Perdoar ao outro Perdoar ao outro Eu digo para vocês É muito mais fácil Porque tudo passa De repente você nem vê mais Mas e perdoar a si Por ter feito Ou por não ter feito Pela omissão Ou pelo excesso De posse E que você pensou Que era zelo demais Hummm Complicado o ser humano Não é? Entender essas nuances E agora estamos No conhecido setembro amarelo Onde é dedicado Apenas para pensarmos Um pouco mais Nessa questão Da depressão Esse assunto Que está levando Muitas pessoas A uma cultura Que não é brasileira Né? Que é do Do se mutilar Do Do Colocar dentro de si Sentimentos Que para te levar A desafios E desafiar A morte Isso não é nada brasileiro Isso não é cultura nossa Mas infelizmente Temos uma tendência A pegar as coisas De outros lugares E assumirmos Depressão Nada mais é Do que Falta de humor Falta de humor Então como é que está De humor? Como é que você está Produzindo as suas energias Adaptativas? Está fazendo o que gosta? Está precisando De mais energia? Vem a nossa federação Amanhã Sete horas A Chiquinha Começa o evangelho Ela está começando Mais cedo Antes era Sete e quinze Sete horas Ela já inicia O evangelho Tá bom? Uma determinação espiritual E assim o seguimos E como ela Eu também peço Para você Venha Venha receber Essa bênção Também ao vivo O Face Aqui esse momento Graças a Deus Graças aos nossos Queridos Como se chamamos Cosminho Porque para quem falece Até dezessete anos É um lugar No astral Que chamamos De Cosme e Damião Onde são guardadas Aquelas crianças Aqueles adolescentes E é lá que eles Reformulam Toda essa questão De tecnologia Tem um grupo Muito excelente Graças a isso Podemos aqui Está nesse momento Trocando essa energia Eu aqui recebendo O carinho O amor de vocês E vocês aí Recebendo toda a visita Dos nossos amigos espirituais É ou não é? Então eu lhe convido Isso é um instrumento Para um convite De você vir Ir Até a nossa Federação Receber Também o carinho Um abraço Essa carne aqui Que precisa Desse amor A carne ainda Precisa do toque E é por isso Que muitas vezes As pessoas Acabam indo Para o chamado Falta de humor Para a depressão Para a tristeza Pela falta Do contato Do carinho Da palavra Vinda De sentir o cheiro Do outro Né? De receber Aquela Aquele Aquele forte Abraço Aquele sussurro No ouvido E ficar com aquela Lembrança Da voz Do sentimento Do lugar Que o é Então vem a nossa Federação Mas liga Ou deixa aí No whatsapp Seu nome Seu telefone Para que os espíritos Já possam ir Organizando Todo o ambiente Afinal de contas Na nossa Federação O perdão É o alvo Para que você Conquiste aquilo Que você veio buscar Então liga 20 917585 Ou se você Prefere o whatsapp 99 204 6004 E compartilha Compartilha o vídeo Porque quanto mais Você compartilha Mais pessoas Conseguem ter acesso E o seu mentor Anota A benfeitoria Da qual você fez É Eu Tenho Já estamos aí Com 14 anos Nessa mídia Né? De Falarmos com as pessoas Do nosso Brasil De outros países Cultuando o amor Cultuando A paixão Você que está me ouvindo Que não está No Brasil E que é de culturas Onde a parte De magia negra De se mutilar De Testar A própria morte Desafiar O seu corpo físico Como se fosse algo glorioso Deixa pra lá Desafia sim A si mesmo A ter mais fé Entre num desafio pessoal O desafio positivo Só te traz positividade O desafio a morte Lhe trará Só dor Angústia E morte Não só para você Mas pra todos aqueles Que estão ao seu lado Encarnados E desencarnados O seu ato Influencia Não só quem está na terra Mas quem está no assalto Também Porque o planejamento Daqueles que virão Na sua família Está dependendo Dos seus atos Nossa Pus muita responsabilidade Nas suas costas Não Pelo contrário Desafie-se Ao bem Desafie-se A cada vez mais produzir Mais sorrisos Mais vida Mais amor Mais amizade Se desafia a ter mais amigos Tem o desafio De ser melhor Cada vez melhor Em questão de esportes De aprender uma dança Aprender uma língua Diferente O idioma Diferente A comer mais saudavelmente A ganhar um pouco De massa muscular A diminuir mais gordura A beber mais água A ir mais à federação Se desafia a acordar cedo No domingo Chega lá Receber esse amor Receber ajuda Receber auxílio Ao seu coração E a todos que estão À sua volta É esse o convite Que eu te faço Venha A nossa querida Federação Espírita Menina e Zidinha Bom? Telefone 2917585 Ficamos na rua Santa Lúcia 161 Perto do shopping Metrô Tatuapé Basta É facinho de chegar Do metrô Até o nosso espaço Tá bom? E eu vou Falar um pouquinho Da oração da menina e Zidinha Porque pra mim Ela é A maior lição de vida Eu costumo dizer Que o dia Que o ser conseguir Pôr em prática Todos os ensinamentos Todos os ensinamentos Que estão nessa oração Ele tem Carteirinha VIP Prestação da luz Santa e Zidinha Santa dos ensinamentos divinos Não deixe que a paixão Faça de mim Uma pessoa controladora E sim alguém Que respeita a individualidade Do amar e ser amada Viver e deixar viver Lembrando sempre Que o outro Não me pertence E pode ficar ao meu lado Por livre e espontânea vontade Sem me transformar Numa pessoa de dupla identidade Ou menos romântica Fazendo da minha passagem terrena Uma via de amadurecimento E não uma via de cobranças Por sonhos idealizados Que não chegaram a se concretizar Olha, só de falar O alívio que dá no coração O dia que eu consegui fazer Da paixão Um viver Um amar e ser amada Sem querer controlar Sem querer Petrificar o outro Ao meu querer Ao meu gostar Assim estarei Junto ao nosso Senhor Assim estarei Vivendo no perdão Do nosso Senhor E não Ficar cobrando A si mesmo Ao nosso Senhor Pelos sonhos que idealizou E não chegaram a se concretizar Neste momento E nisso eu coloco Uma intervenção da Chiquinha Quem sabe O que você O seu corpo físico Está idealizando Neste exato momento Desta vida Não foi justamente O que você pediu Para não acontecer Porque você queria Mais liberdade Hum Por que eu digo isso? Vamos colocar uma situação? Tem pessoas Por exemplo Que nessa vida Muitas Que se questionam Por que não tem família? No sentido convencional Filhinho Marido Casa Né? É bem nos negócios Ou as vezes Nem muito nisso Mas em questão de relacionamento Nada Quem sabe Você foi Uma dessas pessoas Que foi escravizada Numa outra vida Por uma situação Convencional Da sociedade E nessa você pediu Quero ir Senhor Mas para cuidar de mim Do meu corpo Da minha mente Do meu espírito Está disponível A passear Viajar A estudar A cuidar De coisas particulares Até um tempo Para pensar No que eu quero fazer E hoje Você se coloca Como sofredor Ou sofredora Na solidão Ai Já pensou? Chegando lá em cima Com um monte de reclamação Ai você vendo Na telinha assim Foi tudo que você pediu E não aproveitou Por isso a espiritualidade Espiritualidade É aquele amigo Aquela amiga Para te ajudar A confortar seu coração A dizer Você pode ter pedido Mas nosso Senhor é bom Ele pode nessa vida Mudar esse caráter Mudar essa situação Mas para isso Tem que ser da sua alma Não pela carne Não por instinto social Mas tem que ser Um desejo Da sua carne Como fazer isso? Venha a nossa federação Venha hidratar O seu corpo A sua mente E o seu espírito Com o nosso Senhor Venha aos bens e mentes Se você já tem a carteirinha Venha fazer todos Todos os bens e mentes Que estão lá É dado para você A oportunidade Quando você quiser Uma vez por semana Uma vez a cada 15 dias Mas venha Porque eu entendo A pessoa consegue A melhora dela E aí ela parte Para outras coisas Mas aquela célula Que está precisando De um pouco mais De carinho Onde tem armazenado As mensagens Da mágoa Do ressentimento E ainda estão lá O que acontece? Num primeiro deslize Da vida Num primeiro não Você vai vir Com a seguinte frase Puxa vida Estava indo bem De repente Eu sou assim mesmo Eu dou um passo Para frente E dois para trás Hummm Será? Será que é assim? 20 917585 Nós ficamos na rua Santa Lúcia 161 Perto do shopping Metro Totofé Tá bom? Então olha Um grande beijo Para você Ah eu quero colocar Um whatsapp Para vocês Do zap zap da alegria Deixa eu colocar aqui Porque tem como Nós fazermos isso aqui também Olha só Meu nome é Célia Eu estou aqui nessa casa Mais ou menos Uns 4 meses E eu agradeço muito Essa casa Por todas as oportunidades Mudanças em minha vida Agradecendo principalmente Ao chicletinho Do Tarciso Onde eu fiz alguns pedidos E eles foram atendidos E assim Num tempo que eu não esperava E nas melhores condições possíveis Do que eu imaginava Então eu sou muito grata Uhul É pouco Eu quero mais Muito mais É uma das terapêuticas Que nós temos lá na federação Essa é só lá Tá? E a do zap zap da alegria É você pegar e falar Falar aquilo que faz de bem Que fez bem pra você Conta Conta aquilo que dentro de você Você conseguiu O perdão que você conseguiu fazer Pra quê? Pra quê que eu vou contar? Pra usar isso? Não Pra me vangloriar? Não Apenas pra motivar Existem tantos incentivos Pro mal Existem tantas situações Pra desafiar A morte Eu coloco um desafio pra você Coloque no zap zap da alegria Uma motivação Pra se viver Pra se amar Pra se ter fé Pra dizer Eu vim Fiz por mim Superei E compartilho 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 o meu bem Compartilho a minha fé Porque isso transmite amor Transmite calor ao coração Um grande beijo Um grande beijo a todos Aguinha Tomando Pensando naquilo que você deseja Combinado Sábado que vem Sim Pra no dia do Ramon Ramirez Dia 30 de setembro Vai estar o Ramon Ramirez Sigando o Ramon Ramirez Com o professor Valmir E eu estarei com a Chiquinha Claro Pra abençoar E pra multiplicar Esses doces De Cosme e Damião Então venha Através de Doce Sabe Colocar lá na sua mesa Do trabalho Pra que as pessoas Possam ter paz Tranquilidade Livramento De espíritos oportunistas Isso é amor Benção Dividir Bençãos Porque eu sei Que o que você quer É todo mundo Muito bem ao seu lado Certo? Então ó 30 Desobsessão e cura Mas você Já traga seus docinhos E aí um pedido Você que vai trazer Já que você vai ter o carinho De comprar este doce Já traga o embalado Individualmente Porque é mais higiênico E mais fácil De nós distribuirmos Tá bom? Como você já sabe Contribuição financeira Na nossa casa É pra manutenção Das nossas atividades Então liga Pra você poder saber A contribuição De cada terapêutica E eu lhe digo É só um valor realmente Para que podemos Estar Contribuindo Com a questão Material da casa Tá bom? Um beijo Luz nela Jesus Luz nele Jesus Luz em mim Jesus É pouco Eu quero mais Muito mais Estão em alerta Em boa companhia Eu sou a menina Eu sou a menina E zildinha Até amanhã E aí